Ansioso para que 2020 chegue logo ao fim? Brincadeiras à parte, quem pretende viajar no ano novo precisa estar ciente de que as festas desse final de ano vão ser um pouco diferentes das dos anos anteriores Com a incerteza da reabertura das fronteiras internacionais pode ser uma boa ideia pensar em lugares no Brasil para passar a virada Viajar de carro para lugares próximos ou alugar uma casa são tendências que podem ajudar a fugir da rotina e relaxar um pouco depois de tanta tensão Nesse vídeo listamos 10 sugestões de onde passar o Réveillon para começar 2021 com todo o gás Confira com a gente! Música Olá viajante, bem-vindo ao canal do Melhores Destinos, o maior site de promoções de viagens do Brasil Se você ainda não é inscrito aqui no canal, faça já sua inscrição para acompanhar todas as nossas dicas É importante lembrar que a pandemia ainda não acabou, mas aos poucos a vida vai seguindo aí com bastante cuidado Se você decidir viajar nesse final de ano, fique atento aos riscos e verifique se há alguma restrição no lugar que você quer visitar As regras de acesso, abertura do comércio e das atrações variam de acordo com a situação do lugar e podem mudar de uma hora pra outra se o número de casos aumentar A primeira sugestão da nossa lista é Gramado, no Rio Grande do Sul Já bastante conhecida entre os brasileiros, a cidade é um destino em que você pode visitar várias vezes ao longo dos anos e sempre encontrar alguma coisa diferente pra fazer ou um novo restaurante pra experimentar É um lugar ótimo pra casais e famílias com crianças, já que tem atividades pra todas as idades No fim do ano, a cidade costuma realizar o Natal Luz, que esse ano não terá shows, mas manterá a decoração natalina Lugares abertos e junto à natureza podem ser uma ótima alternativa pra fugir das aglomerações Por isso, a nossa próxima sugestão é o Parque Nacional da Chapada dos Veadeiros, em Goiás, que reúne belas paisagens É uma região bem grande, com diferentes cidades, que você pode usar como base pra explorar os arredores o que é ideal pra viagens de carro, combinada com trajetos de trilha pra acessar as cachoeiras Outra opção interessante é Domingos Martins, no Espírito Santo As Montanhas Capixabas são pouco conhecidas por viajantes que vivem fora do estado mas uma excelente opção pra quem busca um destino tranquilo e com paisagens naturais A região tem cachoeiras, montanhas, florestas e um clima ameno ótimo pra quem gosta de curtir um friozinho O fim do ano por lá é bem tranquilo, sem grandes festas, ideal pra quem busca sossego Eleito um dos melhores destinos do Brasil, Altério do Chão também é um belo lugar pra passar a virada de ano As margens do rio Tapajós, cercada pela floresta amazônica e com lindas praias de água doce a vila surpreende pelas belezas naturais e riqueza de sabores Angra dos Reis e Ilha Grande, no Rio de Janeiro, também entram pra nossa lista de sugestões Os destinos são bem procurados pelos cariocas nos finais de semana e nos feriados e no Réveillon não podia ser diferente, já que a área oferece uma boa oportunidade pra quem deseja conexão com a natureza Angra dos Reis tem hotéis com ótima estrutura pra quem não quer se preocupar com nada já em Ilha Grande, o destaque maior fica por conta das praias de águas cristalinas fazendo passeios de barco pela região, você poderá descobrir lindas praias bem preservadas a próxima sugestão é Campos do Jordão, em São Paulo, cidade que é um verdadeiro charme é um destino excelente pra descansar, admirar belas paisagens naturais e desfrutar da excelente gastronomia da cidade diferentes hotéis e pousadas de Campos do Jordão costumam organizar ceias de final de ano o ideal é entrar em contato diretamente com o hotel pra ter mais detalhes sobre a programação outros destinos nos arredores, como Santo Antônio do Pinhal, São Bento do Sapucaí e Gonçalves são boas dicas pra quem prefere cidades mais tranquilas e econômicas Trancoso, na Bahia, se tornou um destino muito badalado nos últimos anos e bastante exclusivo o distrito não é necessariamente um local econômico, especialmente no verão mas pode oferecer bastante charme e tranquilidade além de sossegados dias na beira do mar são diversas pousadas e hotéis no distrito em especial no Quadrado, parte de Trancoso que reúne bons restaurantes Trancoso faz parte do município de Porto Seguro, do qual também fazem parte Arraial da Ajuda e Caraíba outras alternativas pra passar o Réveillon de uma forma diferente Ouro Preto, em Minas Gerais, também é uma ótima pedida pra passeios rápidos e um mergulho intenso na história e na arte do Brasil a cidade respira o período colonial brasileiro e andar por suas ladeiras nos leva direto ao século XVIII quando a Corrida do Ouro tomou força e a cidade se tornou uma das mais importantes do país é um destino que os mineiros gostam de frequentar durante os feriados e embora não seja um destino tão popular para o Ano Novo pode ser uma boa ideia pra quem deseja fazer algo diferente e curtir uma cidade charmosa a Ilha do Mel, no Paraná, já é bem popular entre os moradores do sul do Brasil e oferece belas praias pra chegar à ilha é preciso fazer um trajeto de barco e por lá as distâncias são percorridas a pé ou de bicicleta com várias trilhas, matas e praias bem preservadas é uma boa opção pra quem busca onde passar o Réveillon em um lugar calmo e sem grandes eventos mas a ilha tem limite de visitantes, então é bom se programar com antecedência São Miguel dos Milagres, em Alagoas, é uma das cidades que fazem parte da Costa dos Corais com o apelido de Caribe Brasileiro, essa região tem lindas piscinas naturais formadas no período da Maré Baixa e pousadas cheias de charme geralmente em São Miguel dos Milagres é sempre a adalação mas nos últimos anos a cidade tem tido uma grande festa de Réveillon que esse ano não deve ocorrer devido à pandemia essas são apenas algumas sugestões lá no nosso post no site, você encontra mais 10 dicas e lugares pra passar o Ano Novo e se tem algum outro lugar aí mais perto de você pra quem quer sair de casa com toda a segurança e fugir do agito conta pra gente aí nos comentários obrigado por escolher o Melhores Destinos e a gente se vê! e aí e aí e aí e aí e aí